Olha esse caso que aconteceu lá no residencial Pedro Balzi. A polícia está investigando o homicídio que ocorreu no conjunto na zona sudeste de Terezina. Um homem foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo e Tiago Mello traz as informações. O crime foi por volta de 11 horas da manhã na vila Nova Esperança. Aqui na região sudeste de Terezina é uma rua de difícil acesso nas proximidades aqui do conjunto Pedro Balzi. Os vizinhos não costumam repassar muitas informações, inclusive a própria polícia militar está com dificuldade em saber o que aconteceu. O que se sabe até agora é que a vítima se chama Cláudio, é conhecido como seu neném aqui na região e trabalhava como serviços gerais. Fazia capina e outros serviços quando lhe pediam. O Cláudio morava nesse barraco aqui. Inclusive a porta lá está aberta e a poucos metros do local onde foi assassinado. Não se sabe se ele foi atraído para o lado de fora. Realmente são muito poucas as informações até agora. O corpo ficou caído aqui. Uma guarnição da polícia militar do 8º Batalhão esteve no local fazendo a preservação. De acordo com informações que nós coletamos junto ao tenente André da polícia militar, superficialmente os policiais verificaram pelo menos três perfurações no corpo. Perfurações essas de bala. A perícia está sendo aguardada aqui para fazer um exame mais detalhado no corpo. Também são aguardados os policiais da Delegacia de Homicídios que vão dar início à investigação para saber as circunstâncias que envolvem a morte desse rapaz.